Um pacote de serviços digitais para o trabalhador deve acelerar o pagamento do seguro-desemprego. Lançada pelo governo federal, a plataforma digital do programa Emprega Brasil cria ainda uma versão digital da carteira de trabalho que poderá ser acessada pelo celular, além de oferecer cursos de qualificação à distância. Vamos ver como foi o lançamento do programa no Palácio do Planalto, em Brasília. A cerimônia teve a participação do presidente Michel Temer. Dando início a essa cerimônia, assistiremos a vídeo institucional sobre o programa Emprega Brasil. Um mundo mais ágil e moderno. O governo federal facilita a vida do trabalhador, garantindo empregos e diminuindo burocracias. Cine Fácil. Uma forma rápida e prática para encontrar emprego. Aplicativo com 20 milhões de buscas por vagas e 180 mil entrevistas de trabalho encaminhadas, tem lançada a versão 2.0. Ainda pelo celular, o brasileiro vai poder consultar a carteira de trabalho digital. No aplicativo, é possível acessar qualquer informação sobre o contrato de trabalho atual ou os anteriores. Mas não é só isso. O governo federal ajuda na qualificação com a escola do trabalhador. É simples. A plataforma pode ser acessada pela internet de qualquer lugar. São oferecidos 50 cursos, de graça, para até 6 milhões de pessoas. E para agilizar o pagamento do seguro-desemprego, o pedido do benefício vai ser feito online. Acesse o site empregabrasil.mte.gov.br Ouviremos, nesse momento, as palavras do presidente da Dataprev, André Leandro Magalhães. É um orgulho participar do lançamento de mais três produtos desenvolvidos pela Dataprev, que tem o objetivo de expandir e modernizar os serviços do Ministério do Trabalho. É muito gratificante poder deixar o trabalhador mais próximo do governo e contribuir para a redução das filas, evitando o deslocamento aos postos de atendimento. A Dataprev, senhor presidente, é a empresa pública de tecnologia da informação que está presente em todas as fases da vida do cidadão. Isso representa mais de 26 bilhões de dados sociais sobre a responsabilidade da empresa. Esses dados se traduzem em soluções como a carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital é um aplicativo onde o trabalhador brasileiro poderá consultar o seu histórico profissional que consta no documento impresso. Estamos falando em uma base de dados de 100 milhões de registros, onde mais de 39 milhões de trabalhadores, ao acessarem um novo aplicativo, já terão a sua carteira de trabalho em formato digital. Outra solução desenvolvida pela Dataprev é o Cinefácil. Hoje, o Ministério do Trabalho lança uma nova versão, com mais funcionalidades e acesso por meio de usuário e senha. Desde o lançamento da versão inicial, tivemos mais de 700 mil downloads. Foram realizados mais de 20 milhões de consultas por vaga. Só em outubro, foram 5 milhões e mais de 180 mil entrevistas de empregos agendadas pelo aplicativo. Esses números, senhoras e senhoras, estão refletidos nos dados do CAGED e demonstram a positiva retomada do mercado de trabalho. Mais uma iniciativa que também contribuirá para desonerar os postos de atendimento e que vai trazer mais eficiência à prestação dos serviços públicos é a solicitação do seguro-desemprego pela internet. Para requerer o benefício, basta o trabalhador acessar o portal Emprega Brasil, que também foi desenvolvido pela Dataprev. Faz parte da missão da Dataprev desenvolver e melhorar o acesso às políticas sociais do governo federal. Somos uma empresa de tecnologia da informação com o compromisso de transformar a relação entre o cidadão e os serviços públicos, fazendo com que ele, o cidadão, consiga de forma mais célebre o que precisa a qualquer momento e em qualquer lugar. Parabéns aos gestores e equipes técnicas do governo federal, do Ministério do Trabalho e da Dataprev. Muito obrigado. Em seguida, fará uso da palavra o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Vivemos na era da revolução digital que mudou radicalmente a forma das pessoas viverem, interagirem e consumirem serviços. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, e ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital, desenvolvido especialmente para as necessidades do trabalhador brasileiro. O Emprega Brasil, o Emprega Brasil, plataforma digital de emprego do governo federal, é certamente um dos mais audaciosos programas na área de empregabilidade já lançado no Brasil. Com uso intensivo de tecnologia de ponta e assim privilegiando a queda vertiginosa dos custos e o aumento exponencial de acessibilidade. O programa se desenvolve em quatro ações complementares entre si. Com o Cine Fácil 2.0, ter o emprego na palma da mão. De qualquer aparelho de telefone celular conectado à internet, o trabalhador encontra vagas de emprego oferecidas na rede Cine de todo o Brasil. Inclusive, podendo agendar entrevistas com futuros empregadores. A primeira versão do aplicativo, que foi lançada há dois meses, já teve mais de 700 mil acessos e sendo encaminhados para entrevistas mais de 180 mil trabalhadores. Com o potencial de atingir 70 milhões de pessoas, a carteira de trabalho digital, ela está com você por onde você vai, permitirá ao trabalhador obter instantaneamente suas informações pessoais e de contratos de trabalho diretamente através do seu telefone celular. Já o seguro-desemprego web, nós estamos chamando de papafilas, possibilitará ao trabalhador fazer o requerimento do benefício pela internet. Dessa forma, ele só precisará comparecer à agência Cine para validar o requerimento, o que diminuirá em 70% o tempo de atendimento e reduzirá pela metade o tempo para o pagamento da primeira parcela do seguro-desemprego. Por fim, a escola do trabalhador. Conhecimento sem fronteiras. É fruto de uma parceria do Ministério do Trabalho com a Universidade de Brasília. Serão oferecidos gratuitamente 50 cursos de 40 horas de duração, escolhidos entre os mais demandados pelo mercado de trabalho, todos disponíveis a qualquer cidadão pela internet. A expectativa é de que essa iniciativa permita a qualificação de mais de 6 milhões de trabalhadores. menos burocracia, mais agilidade, mais eficiência. Tecnologia de ponta usada de maneira inteligente em favor do trabalhador brasileiro. Esse é o emprego 2.0. Essa é mais uma iniciativa do governo federal que coloca o Brasil no próprio futuro. Deus abençoe o Brasil. Obrigado. Ouviremos agora o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra. Eu fiquei bastante impactado quando conversava com o ministro Ronaldo Nogueira e me descrevia qual era o projeto que estava sendo lançado nesse momento. Nós temos parceria entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho em muitos campos. Trabalho seguro, combate ao trabalho infantil. Mas nesse momento em que colocamos, no caso da Justiça do Trabalho, toda Justiça do Trabalho, hoje, presidente Temer, está integrada pelo processo judicial eletrônico. Qualquer advogado, qualquer procurador, qualquer juiz pode acessar imediatamente qualquer cidadão, peticionar, recorrer, responder, contestar eletronicamente, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Quando nós vemos um projeto desses que faz com que o cidadão, o trabalhador, possa acessar dados sobre a sua carteira, sobre si mesmo. E, ao mesmo tempo, isso é que eu acho fantástico, conseguir, através desse programa CINE, juntar aqueles que têm interesse em serem empregados, oferecer os seus currículos através do sistema eletrônico e a demanda das empresas poder ir a esse banco de dados nacional e conseguir acessar para marcar entrevistas, isso é um programa e um progresso fantástico para o nosso país. Nos coloca integralmente na era digital. Se a CLT foi editada para a Revolução Industrial Brasileira, em 1943, e a nossa reforma trabalhista, modernização da reforma em 2017, fez com que nós chegássemos à revolução digital, modernizando a nossa legislação, recentemente, o presidente Michel Temer, ao editar, inclusive, a medida provisória 808, fazendo a sintonia fina daquilo que tinha sido aprovado no Congresso e feita pelo Senado Federal, hoje nós temos todo o instrumental, o instrumental jurídico e o instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas estimuladas pela segurança jurídica poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a justiça do trabalho, com esse instrumental jurídico, poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez. Portanto, eu parabenizo o presidente Temer, o ministro Ronaldo, por essa iniciativa e entendo que estamos dando passos seguros para a modernidade nas relações trabalhistas no Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Senhoras e senhores, eu acredito que esta cerimônia acontece numa hora muito boa. Nós estamos reunidos aqui para tratar da maior prioridade do nosso governo, que é a criação de empregos, que é o que temos feito desde o início em diversas frentes do nosso governo. E o principal fato que eu devo registrar aqui é que eu penso que este instante é um instante que segue a regra do nosso governo, que é colocar o Brasil no século XXI. Eu acho que as últimas medidas tomadas, reveladoras de um grande impulso no combate, por exemplo, ao desemprego, e agora na modernização que está se fazendo, é que nos coloca definitivamente neste novo século. Ainda ontem, interessante, eu jantava com a convite de alguns jornalistas e empresários, e um deles, que é dono de uma grande cadeia varejista, me disse, doutor Ives Gandra, que nesta semana, em face da nova lei trabalhista, ele já havia contratado 10 mil novos empregados. E um outro instituto, com outras empresas também do setor varejista, estavam empregando também, ao longo desta semana, até a semana que vem, mais 100 mil empregados. Sendo certo, e aqui nosso aplauso ao Reinaldo Nogueira, neste mês de outubro, o Caged apontou 76 mil e 600 vagas preenchidas de empregos formais, empregos com carteira assinada, mas não apenas valem as carteiras assinadas, o que vale enormemente é exato e precisamente o grande número de ocupações que se deram ao longo deste período. Já com estas 76 mil e 600 vagas preenchidas agora, atingindo mais de 230 mil postos de trabalho com carteira registrada. Mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1 milhão e 100 mil ocupações ao longo deste trimestre. O que significa, precisamente, aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão, de uma recessão muito preocupante. Levamos seis, sete, oito meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos. Não preciso dizer, muitas vezes eu sou repetitivo, mas convém sempre relembrar a inflação, os juros, a queda enorme que houve na inflação. Hoje nós estamos em 2,54, quando estávamos há pouquíssimo tempo atrás, em mais de quase 10%. Os juros que estavam em 14,25, hoje, a taxa Selic, hoje em 7,50, caminhando, segundo dizem os analistas, para 7%. Portanto, numa queda extraordinária, de fora parte, a Bolsa de Valores, que tem revelado índices extraordinários, nós atingimos o maior índice, há pouco tempo atrás, desde que o índice de Bolsa de Valores foi criado. O número de empregos é isso que nós acabamos de verificar e, concomitantemente a estas conquistas, no plano empresarial, no plano do emprego, na queda da inflação, na queda dos juros, nós tínhamos que modernizar o país. E, neste sentido, eu até peço um aplauso para o Ronaldo Logueira, porque tem feito um trabalho. Um longo aplauso, viu? Valeu. Mas ele tem feito um trabalho excelente, naturalmente, junto com o nosso Eliseu Padilha, com o Embaçaí, com o Ministério todo. Ele merece. Ele merece, não é verdade? Nós temos feito um trabalho muito harmônico, muito conjugado, não há divergências no nosso Ministério. O governo tem uma unidade extraordinária e isso tem permitido estes dados extremamente positivos, com apoio, naturalmente, dos nossos líderes no Congresso Nacional e, mais ampliadamente, com o apoio do Congresso Nacional. Nós temos levado estas medidas adiante, graças a esse entrosamento. Aliás, a primeira palavra do nosso governo, assim que assumimos, foi a palavra diálogo, não é? Diálogo com o Congresso Nacional, que outrora não existia. Diálogo com a sociedade. Aliás, esta questão da reforma trabalhista. Vocês se recordam que neste mesmo auditório foram oito representantes das correntes sindicais que se manifestaram e oito das correntes empresariais, ou seja, os setores produtivos do país aqui vieram manifestar-se quando nós mandamos para o Congresso Nacional o projeto de modernização trabalhista que veio à luz e que já está produzindo efeitos. Portanto, eu quero, com muita alegria, dizer que eu tenho uma honra extraordinária de presidir o país neste momento, porque estou ancorado por o Ministério deste já ex, deste porte, desta qualidade e amparado pelo Congresso Nacional. E, efetivamente, isto pouco a pouco, como eu não pratico medidas populistas, porque as medidas populistas são aquelas que são praticadas hoje, ganham um aplauso amanhã e causam uma desgraça depois da manhã. Eu pratico medidas populares, que são aquelas que são examinadas, são em favor do povo e, ao longo do tempo, logo depois, são reconhecidas. Estas são as medidas populares, é isso que eu faço no nosso governo. Portanto, meus amigos, eu reitero que, logo que assumimos, nós pusemos mãos à obra, culminando, naturalmente, ousadia e responsabilidade. Muitas vezes as pessoas me dizem, o presidente Temer, eu não sei como é que você conseguiu enfrentar temas que vinham datando de muito tempo atrás e ninguém tinha coragem de colocar estes temas adiante. O teto de gastos, a reforma do ensino médio, a modernização trabalhista. Agora, naturalmente, a reforma da Previdência, que eu tomo a liberdade de dizer, que é uma coisa fundamental sem causar prejuízo a ninguém. Nós estamos trabalhando agora, junto ao Congresso Nacional, junto à sociedade, fazendo não publicidade, mas fazendo um esclarecimento. Portanto, quando os senhores e as senhoras verificarem na televisão, nos jornais, uma suposta publicidade da Previdência, não se trata disso. Trata-se de esclarecimento, porque as manifestações equivocadas em relação à Previdência Social têm sido muito amplas e, volto a dizer, equivocadas. Então, o que nós temos feito é dizer, olha, nós estamos fazendo uma reforma que vai causar vantagens para a Previdência Social, mas ela não é muito ampla. Nós temos o limite de idade, que nós vamos levar adiante, e vamos equiparar os sistemas público e privado no tocante à Previdência Social. Então, nós temos feito esse esclarecimento com o objetivo de, na verdade, nós podemos sobreviver nos próximos anos, não é? Porque os dados todos indicam que se não fizermos a reforma da Previdência, que vai permitir o pagamento das pensões, não é? Nós podemos entrar em climas de países da Europa que deixaram para muito tarde a reforma previdenciária e, quando tentaram fazê-la, tiveram que cortar 40% das aposentadorias, 40% dos salários, dos vencimentos dos funcionários públicos, que é um drama brutal. Nós estamos, exata e precisamente, evitando isso. E logo depois, evidentemente, nós queremos também, ainda com o mote de levar o país para o século XXI, nós estamos desburocratizando o sistema tributário. Ou seja, vamos fazer, e já há estudos avançados, uma simplificação tributária no nosso país. Com isso, Ronaldo, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo. Cumprimentar o nosso presidente do TST, que sempre vem nos prestigiar, dando a palavra pelo mundo jurídico. Portanto, no entrosamento absoluto entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que é o que o Brasil mais precisa. É preciso, na verdade, aliás, é interessante, a Constituição determina que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, esta determinação da harmonia não é um desejo nosso, é uma determinação da soberania popular, quando criou ou recriou o Estado brasileiro em 1988. Então, toda vez que eu vejo uma certa desarmonia entre os poderes, eu digo interessante, nós estamos praticando uma inconstitucionalidade, porque a determinação constitucional é de harmonia entre os poderes. Aqui está revelada esta harmonia pela presença dos líderes da Câmara, do Senado, do Judiciário, na pessoa do doutor Ivisgandra, e do Executivo, pela presença dos ministros. Portanto, viva a modernização trabalhista, viva a chegada ao século XXI. Vamos em frente.